Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como eu faço o ovo frito somente em uma colher de sobremesa de óleo Faço nessa frigideirinha que ela é de ferro, ele fica gostoso e não fica nem um pouquinho engordurado Espero que vocês gostem dessa dica de hoje, eu acho que vale o investimento comprar uma frigideirinha de ferro Olha, ele fica sem nada de óleo, podem olhar aqui, não tem óleo nenhum escorrendo aqui e nem do ovo Então nessa frigideirinha aqui de ferro é onde eu faço o ovo quando a gente tem vontade de comer E como o ovo ele fica mais gostoso no óleo e o óleo faz mal pra saúde, faz mal pra quem quer emagrecer Então eu faço assim ó, eu faço nessa frigideirinha que ela é de ferro, ela é pequenininha Só coloco uma colher de sobremesa de óleo, fica um ovo sequinho, fica gostoso Essa é uma maneira fácil de fazer, rápida e gostosa, tanto pra um lanche, pro jantar ou pro almoço Espero que vocês tenham gostado, curtam aí meu canal, dá um joinha, se inscreva e deixem recadinho Um beijo pra vocês e fiquem com Deus